Olá, olá meus amores! Bem-vindos a mais uma previsão do nosso canal Reina do Universo. Dia 27 de outubro, sexta-feira, vocês estão no Reino de Révengar. Juro o que você tem? Gente, eu tenho muita coisa. Inclusive, no final do vídeo, inclusive, no final do vídeo tem uma mensagem complementar. Lembrando a vocês que o horóscopo no mês de novembro já tá aí, tá? Então corre lá pra ver o teu horóscopo totalmente diferenciado. Você não vai ver o horóscopo igual ao nosso nos últimos tempos, nos últimos dias, igual ao nosso. Corre lá, corre lá que você vai se surpreender, tá? Signo a signo. Vamos lá? Já deixa seu... Ah, não vou pedir joinha, não. Eu acho que isso vai de cada um, isso é uma forma de gratidão, sabe? Eu não vou aqui induzir ninguém a nada, né? Universo vê, espiritualidade vê, tá tudo certo. Vem comigo, meus amores. Quero deixar um beijinho pra todo mundo que comenta. Que delícia vocês são, viu? Beijinho aí no coração de vocês. I love you, I love you, I love you até o fim. Vamos lá? Meus amores de Aries. Ariane, Ariane, opa! Eu tirei com a carta da teimosia, passado, não foi? Não falei de alguma coisa de teimosia? Acho que foi. Aqui ela persistiu aqui um pouquinho, mas deu uma mudada aqui, deu uma melhorada. Tá? Boas notícias. Os caminhos se abrem aí no que se refere. Algum tipo de contexto, onde você tá esperando oportunidade, onde você tá cavando uma oportunidade ou pra trabalho, ou pra sair de uma situação difícil, tá? E você pode tá contando aí com as boas notícias até o fim do dia. No final do vídeo tem mensagem pra você decorrente a isso. Tem a carta da estrela veio trazendo novidades, coisa boa, gente. Caminho se escancarando aí pra vocês. Quanta oportunidade legal. Ó, vou falar. Pra quem tava aí passando por dificuldade, parece que vai dar uma reviravolta essa história de vocês aí, que não é brincadeira não, hein? Bacana. Na parte amorosa... Tá. Na parte amorosa, olha só. A pessoa amada que você gosta, que você quer muito, ou pode mudar o comportamento um pouquinho pra melhor, né? Que vocês estão com probleminha. Ou se vocês estiverem separados, eu quero que você tenha consciência do seguinte. Pode ser que você tenha algum feedback bom, alguma notícia boa nessa sexta-feira, pode. Porém, quero te deixar muito claro que essa pessoa está com problemas sérios, tá? É, essa pessoa que você quer muito, tá com problema sério. Mas ela pode dar o manifesto aí, nessa sexta-feira. Presta atenção. Uma figura feminina pode ser hoje o motivo ou de alegria ou de aborrecimento, ok? Mas aqui está falando pra você acreditar mais em você. Eu acho que você não acredita. Você tem potencial pra caramba. Mesmo que você tenha errado aí, né? Em vezes, com sequência e com frequência. Em sequência e com frequência. Posso te falar uma coisa? Dá tempo de consertar tudo. Dá tempo, né? De se recolocar, colocar as coisas no seu devido lugar. E está falando também pra você colocar uma pessoa no seu devido lugar, tá? Você está dando muita trela. Vamos lá, Taurino, Taurino. Taurino, no final do vídeo tem mensagem pra vocês. Você vai descobrir por que a pessoa está tão estranha com você. Você vai descobrir por que a pessoa está tão mudada com você. Zuri é meu casamento. Zuri é meu relacionamento. Zuri é uma amizade. Zuri é alguém da minha família. Não importa. Aqui está falando que você vai descobrir o motivo pelo qual essa situação está tão estranha, tá? Estou vendo realmente você se sentindo desconfortável com isso. No final do vídeo tem mensagem pra vocês. E aí eu vou falando aqui que alguém pode te convidar pra ir a algum lugar. Uma viagem, um passeio, uma festa. É sexta-feira, gente. Parece que vai ter aí uma movimentação. No final do vídeo tem mensagem pra vocês, tá? Não esquece não, que é muito importante a mensagem complementar. E realmente, alguém convidando você pra sair. E alguém pode se declarar pra você. Mesmo que não seja com aquelas palavras. Eu amo, eu amo, eu te amo. Mas pode ser com atitude. Às vezes, gente, atitude vale mais do que palavras, correto? É, às vezes a pessoa tem dificuldade de falar, né? De se manifestar com palavras. Se manifesta de outro jeito e tá valendo, tá tudo bem. Cavaleiro tá trazendo movimentação pro dia de vocês. E automaticamente, com essa movimentação, a gente vê solução de problemas. É assim, aprenda a não deixar mais nada pra trás. Tipo assim, deixa tudo pra depois. Ah, depois eu resolvo, depois eu faço, depois... Caraca! Alguns de vocês já passaram aperto por conta disso. Então aqui, me parece que tem uma movimentação e que vai ser solucionado. Mas aprenda a lição. Não deixa nada pra resolver depois. Vem, gêmeos! Ih, gêmeos! No final do vídeo tem mensagem, não perde não. Você vai precisar dessa mensagem complementar. Que bad é essa? Alguma dificuldade de entender uma situação, de aceitar uma situação, pode fazer com que a sua sexta-feira fique meio nebulosa. Você tem seus fantasmas interiores, que muitas das vezes você não sabe lidar com eles. E nessa sexta-feira você pode se deparar com um pensamento, ou com um tipo de sentimento, que você tem que aprender a lidar. Tá? Eu tô vendo você meio que, sabe? Questionando muito comportamentos, situações. E isso pode fazer com que você se... Recue. Que você recue. Ah, também com essa energiezinha aqui. Quando você for sair na rua, preste atenção no lugar onde você passa. Por quê? Porque tem lugares... Rapidamente, vou dar uma pincelada. Você passa em lugares, de repente você passa em uma encruzilhada. Tá? E aí naquela encruzilhada, de repente foi feito conjuro para alguém, foi feito alguma coisa relacionada a algo ruim. E aqui me parece que você tá muito esponja, absorvendo energias ao seu redor. Eu tô falando isso aqui porque eu vi umas situações aqui de pessoas saindo, voltando pra casa, com energias trazidas da rua. Sabe? E são energias espirituais que pegam carona em você. Por quê? Porque você tá muito suscetível. Tá? E isso aí não é legal. Mas, independente disso, ainda vejo uma noticiazinha nessa sexta-feira que pode fazer uma diferença pra muitos de vocês. A energia perigosa veio. O que é energia perigosa? Roubo de energia direto aqui, ó. Roubo de energia. Gente que irrita. Gente que te desgasta. Gente que te tira do sério. Só que parece que não é nem tanto assim. É você. Você que tá dando muita importância. Você que tá muito crítico. Você que tá muito, sabe? Muito tudo. Então, por quê? Porque você tá suscetível às energias. Você tá muito frágil diante dessas energias. Pois é, né? Tenta levar o seu dia de forma mais harmônica. Tá? Mais tranquila, mais falante. Pra quê? Pra que você não entre aí num daquele momento, né? Onde você vai entrar pra tua caixinha e vai ficar. Isso não faz bem pra você e nem pra aquelas pessoas que te amam. Se você tá num relacionamento, se atente mais a esse relacionamento. Esse relacionamento tá precisando, né? De uma mexida, viu? Pra quê? Pra não entrar num desgaste literal. No final do vídeo tem mensagem. Câncer. Olha, câncer. Eu vou brincar não, hein? Eu até me posicionei aqui. Pensa. Você se achou tão pequeno quando alguém chegou e bagunçou a tua vida. E você deixou. Você deixou. Por quê? Porque você se sentia pequeno diante da pessoa que entrou e tirou e bagunçou e fez e aconteceu? Sorte a tua que a espiritualidade não dorme. Tá? E vai ter revanche. Vai ter uma oportunidade de você correr atrás do seu prejuízo. Aqui a energia da pessoa que te prejudicou extremo, né? Que fez a maldade que fez com você. Você tendo a oportunidade de virar esse jogo aí. Tá? Mas pra isso, meu bem, você precisa se posicionar. Tá? A parte do dinheiro veio. Pra você que me pergunta. Minha situação financeira vai melhorar, Azul? Vai! Aqui me deu melhoria financeira. Cavaleiro. Patacoreu. Gugui. Meu pai trouxe uma movimentação financeira aí pra vocês. Né? Mesmo que isso seja aquela coisa. Nossa, estou rica. Nós somos ricos, né? Só pela oportunidade de estarmos aqui. Né? Mas aqui tem uma melhoria. Na carta do amor é o que eu te falei, né? Muita gente... Aí muito, né? Pouco não. Entrou uma pessoa no meio do relacionamento e acabou com o teu relacionamento e você ficou assim. Agora você tendo a oportunidade de ir pra cima. Não sei por que a espiritualidade tá me mostrando dessa forma. Qualquer coisa você marca a sua consulta comigo. A hora é agora. Imprevistos podem acontecer aí nessa sexta-feira. Tá? Alguma coisa que poderia acontecer. Aí não acontece. Estava marcado. É um... Uma alteração aí no dia. Mas aqui tá falando também da vontade que vocês têm de mudar uma situação. Tá? Muita vontade. Vocês não podem caçar na vontade, não. Vocês têm que partir aí pro vamos ver. E ó, tem energia de gravidez também. Tá? Vamos lá, meu leão. Leãozinho do meu coração, leão. Que que é isso, leão? Eita! Leão, no final do vídeo tem mensagem pra vocês. Espiritualidade maior falando aqui, ó. Presta atenção. Ai, gente. Eu não queria mexer nisso, não. Mas eu vou mexer. Ó, você que perdeu uma figura feminina. Ou a mãe. Ou uma tia. Ou uma avó. Ou uma irmã. Ou uma filha. Sei lá, gente. Vocês têm uma ligação muito grande. Me parece que tem uma energia aqui. De aproximação dessa. Nossa. É. Isso aqui é um caso à parte, tá? Essa energia mostra preocupação com você. Falei. É energia de desencarno aqui. Mas que já aconteceu. E é uma figura feminina, tá? Eu não vou falar mais não. Qualquer coisa você agenda sua consulta. Isso aqui vai além. Tá? Usa de sabedoria, meu bem. Quando foi que você teve ansiedade e a coisa aconteceu no teu tempo? Nunca, né? Ansiedade já te ajudou em alguma coisa? Não, né? Não. Então, aqui tá pedindo sabedoria pra realmente você dar uma equilibrada aí. Por quê? Porque algo que tá pra chegar até você pode chegar nessa sexta-feira. Contanto que você esteja consciente de que a ansiedade você tem que mantê-la longe. Crise de ansiedade frequente você anda tendo, tá? E isso é muito ruim. Cuidado pra não afastar pessoas que gostam de você, de perto de você. Aqui eu tô vendo uns desentendimentosinhos, mudanças de comportamento. Mas eu acho que você vai ter que avaliar um pouquinho. Você vai ter que enxergar a motivação da outra pessoa, gente. É muito fácil julgar. Mas por que a pessoa tá fazendo isso? O que tá levando a pessoa a fazer isso? Sabe? Aqui me parece que tá se criando um antagonismo, sabe? Uma divergência por conta de, de repente, por falta de sabedoria da tua parte também. Você tem que enxergar o motivo, o motivacional do outro lado da pessoa. Ah, a carta do desencarno aqui também. Essa energia aqui vai ter comentário sobre isso. Já até vi. Marca tua consulta. Não deixa isso aqui passar, não. Isso aqui é sério. Muito sério. Vamos lá? Virgem. Ah, virgem. Quem nunca, né? Quem nunca foi traído? Quem nunca foi enganado? Quem nunca ficou triste por conta de uma apunhalada pelas costas? Quem nunca? Pois é. Só que aqui, me parece que essa pessoa que fez isso tudo com você, Você, ou agiu de má fé com você, vai querer se aproximar de novo, vai querer, né? Vim pela, comer pelas beiradas. E, de repente, você vai ficar até feliz com isso. Gente, cobra. Gente, cobra. Você que sabe. Cobra sempre cobra. Nunca vai deixar de ser cobra. Pode trocar a pele, mas vai continuar sendo a mesma cobra. Mesmo a traição. Mesmo a índole. Tá? A energia de reconciliação. Nossa, meio cortada. Ó, tem uma reconciliação chegando pra você aqui. Porém, vem um corte nessa reconciliação como se algo fosse atrapalhar, estivesse trabalhando a chegada dessa pessoa pra você. Aqui me fala de energia de terceiros, que pode ter família no meio envolvida, tá? Ou da tua parte, ou da parte da pessoa que você quer a reconciliação. Eita, lelê, hein? Realmente, ó. Alguns de vocês aí, desesperançados, acham que não tem mais jeito pra nada. Mentira, menino, menina. É claro que tem, é porque você vê com os olhos da pouca fé. Sabe? Você tá utilizando a tua visão mínima de olhar as coisas, né? Diferente. Então, assim, a tua fé aqui, você colocou ela de lado e você tá sem óculos. Ou você tá sem os óculos da fé. Você não consegue enxergar. Pelo amor de Deus, gente. Sem fé. O que que é fé? É o firme fundamento daquilo que não se vê. Independente disso, veja encontros, né? Convites pra sair, encontros, festividades. Ou você sendo convidado aí pra uma festinha, uma happy hour, alguma coisa relacionada a isso. Convidado pra ir pra algum lugar. Ou alguém te convidando diretamente. Vamos sair, tipo isso. No final do vídeo tem mensagem. E eu vou para Libra. Opa, Libra. Melhorou aqui. Graças a Deus. Porque eu fico preocupada com as energias pra Libra. Mas vem uma energia boa que fala de vitória no quesito amor. Mesmo que às vezes você achou que não era pra você. E aí vem nessa sexta-feira uma energia de mudança tão legal que é pra você sim. E você merece sim. Quem te falou que não? Tá? Aqui também fala de alguma coisa relacionada a uma viagem, a uma movimentação. Tá querendo mudar de casa? Tá positivo também, tá? Tá muito positivo. Ó, presta atenção. Alguém tá fazendo comentários de você pra outra pessoa. E essa pessoa pode começar a te tratar diferente por conta desse tipo de comentário, meu bem. Isso não é legal. Alegrias e comemorações por conta de uma separação que você vai ficar sabendo. Não é de agora que vem essa energia pra vocês que eu tô lembrada que eu trouxe agora recentemente. Vai ter uma separação e pra você vai ser maravilhoso. Depois você me conta. A sexta-feira pode ser muito leve, realmente, tá? Porque tem uma mudança de energia bacana. Agora, alguém, alguém pode se libertar de um vício ou ficar curado para a tua alegria. Tá? Ou uma situação que estava te trazendo muita aflição pode ser resolvida ainda nessa sexta-feira. Escorpião! Escorpião, no final do vídeo tem mensagem. Oi, escorpião! Muita reviravolta, né? Ô, meu Deus! A ansiedade continua. Ó, tá roendo as unhas? Não tem mais unhas pra roer? Eu era assim. Hoje não. Hoje a minha unha cresceu. Olha só. Aqui fala que tem surpresas pra você. Um amigo vai te auxiliar, vai te ajudar. Pode ser um amigo espiritual. Vai te ajudar numa tarefa, num auxílio. É alguém que está pronto pra te ajudar numa necessidade. Isso é muito bom. Tá? Aqui eu tô vendo muitos de vocês ansiosos, aflitos. Ai, gente. Não fica sofrendo por antecipação, não. Você tá igual peru de véspera. E a espiritualidade sempre aqui com vocês. A intuição vai estar como? Tinindo, meu bem. Mas em contrapartida, a cabecinha de vocês muito confusa. Parece que vocês estão assim, imaginando muita coisa. Apesar de vocês estarem muito intuitivos, cuidado pra você não viajar na maionese, tá? Vitória também sobre a parte amorosa, aonde quem ri por último ri melhor. Quando a pessoa foi embora e foi ficar com outra pessoa, você pensou assim, meu Deus, eu sou quem? Como é que eu pude? Pude ser trocada, trocada, enfim. Mas sabe quando a pessoa de lá não consegue te esquecer de jeito nenhum? E aí você vai experimentar o sabor da vitória. Você sempre foi bom. Você sempre foi boa. Agora você vai ter essa certeza. Claro, gente, que eu te formo humilde, tá? Não tô falando pra poder te vangloriar, não. Ó, aqui tá falando da estabilidade na parte da saúde, que alguns de vocês estão relaxadíssimos com a saúde, né? Passou um médico uma vez, espera dois anos pra ir de novo. Porque eu acho que tá tudo bem, porque da última vez tava. Quanto tempo que você passou pelo médico? Né, por ajuda aí profissional. Entendi. Aqui tá falando de muita proteção, essa proteção espiritual. Se achegue mais a espiritualidade essa sexta-feira, que você vai sentir algo meio que diferente. Vamos lá, Sagita! Oi, Sagitário, Sagitariano, Sagitariana. No final do vídeo tem mensagem pra vocês. Sagitário, aqui me veio uma energia. Quem tá pra fechar contrato, pra fechar venda, pra fechar negócio, venda, compra, tá positivo, tá? Uma necessidade de encontrar uma solução, e essa solução aí, ela pode ser encontrada nessa sexta-feira, sim. Use de sabedoria ao falar, pra não ser mal interpretado nas suas palavras ou mandando mensagem que pode realmente ser mal interpretada. Aqui a carta do feitiço veio, e ela veio por conta, né, de você ter hoje a certeza de que tudo que aconteceu com você foi através de feitiço. Todos os embaraços, todos os sofrimentos, foi através, foi por conta de energia de feitiço enviada. Chegou essa conclusão quando? Hoje? Hoje eu tinha chegado. Ou ainda não chegou? Acorda, viu? Outra coisa aqui. Ó, a carta do sol veio, você vai chamar muita atenção por onde você passar no dia de hoje, tá? Você vai estar chamando muita atenção, te indico colocar uma peça de roupa vermelha, tá? Os homens, uma camiseta, né? Algo, uma peça de roupa, as meninas aí, uma peça aí do vestuário vermelha. E aqui, é também pro dia, tá? Pra dar uma estabilizada no seu dia. E aqui me confirmando a estabilidade financeira que pode chegar pra ficar aí por um bom período. Tomara que fique pra sempre, né? Quem não quer ter uma estabilidade financeira? Não tem que se preocupar. Pera aí, bonito, bonito. Ó, alguém novo pintando aí no pedaço, tá? Pode ser que você já esteja conversando com essa pessoa. Ou que você inicie um papo aí nessa sexta-feira. E que isso pode ir longe. Só vai devagar, tá? Não se entrega de corpial, mas de imediato não. Não se empolga muito, né? Vamos lá, meus amores de Capricórnio. Capricórnio, no final do vídeo tem mensagem pra você, tá bom? Oi, Capricórnio, que triste isso aqui, meu Deus. Sua situação financeira tá braba, né? Pra alguns, não é pra todo mundo, não. Graças a Deus, eu queria que não fosse pra ninguém. Mas a sua situação financeira tá ruim. Nunca teve assim. Ah, já teve cinza. Mas agora tá difícil de novo. Ou tem acontecido com frequência. Tem magia de inveja aí. Essa magia de inveja não é magia feita. É uma magia onde pessoal olha pra você. É aquele famoso olho obeso, olho gordo, tá? Então, eu tô vendo que alguns de vocês vão falar assim. Gente, o que que é isso? Nada funciona, nada flui. Quando eu penso que vou, não vou. Ah, a carta da cobra veio te cercando aqui, fingindo ser quem não é. O ruim da cobra é realmente, né? Ela troca de pele. E aí a pessoa finge ser boazinha com você nessa sexta-feira, mas na realidade... Só que alguns de vocês já estão muito antenados, já estão ligadinhos nessa situação. Uma pessoa que não falava com você há algum tempo pode se aproximar, enviar mensagem. Quem sabe vocês não batem aquele papo, né? Não conversam. A parte do dinheiro aqui, como eu falei ali em cima, que muitos estão aí, né? Atrelados aí às energias de inveja e de demanda. Pra quem tá bem normalmente, que tá tudo fluindo bem financeiramente, tem uma entrada de dinheiro, tá? Bem que eu falo assim, né? Que não tá no desespero de vender o almoço pra comer a janta. No final do vídeo tem mensagem. Aqui, muitos de vocês procuram estabilidade, mas a melhor estabilidade é a espiritual. E aí vem depois a emocional. Quando você tá estabilizado espiritualmente, consequentemente o seu emocional ele se estabiliza. Procure essa estabilidade nessa sexta-feira, tá? Procure se estabilizar espiritualmente, que consequentemente a estabilidade emocional chega também. Porque eu tô vendo muita gente aí fora do eixo, emocionalmente falando. Vamos lá, Aquário? Aquariana, Aquariana! Alguém participou aí como ator ou atriz principal dessa separação, tá? Digamos que essa energia de separação, ela aconteceu porque alguém atuou nessa história, tá? Deixa eu te falar uma coisa. Você que ainda tá num relacionamento e que tá tendo muita confusão, muita gente envolvida, disse, me disse, te, de ti, opinando. Eu tô vendo pessoas opinando no teu relacionamento até pro teu bem, porque tá vendo que o relacionamento tá ruim demais, tá tóxico. Só que às vezes você acaba achando que vai melhorar, mas só que não. Quem tá num relacionamento tóxico, a tendência é só piorar. Você precisa agir imediatamente, tá? Esse quadro aqui tem que mudar, porque além de acabar esse relacionamento que me deu a separação aqui, ainda vai te deixar sequelas. Qualquer coisa você agenda sua consulta agora. Ó. É complicado, gente. É complicado quando você descobre que você convive uma pessoa com uma pessoa que você acha que você conhece, você não conhece. Aqui você pode descobrir uma traição da pessoa amada, sim. Sei lá o que você chama de traição, né? De repente a pessoa torce por um time, que é o mesmo que o teu, mas pra te agradar. Mas na realidade, o coração dele viva por outro time. Nossa, eu fui profunda agora, né? Eu viajei na batatinha agora. Ô Jesus, seria cômico se não fosse trágico. Vamos lá, notícias breves aqui. Com alguma coisa que você tá teimando que vai dar errado, só que não vai dar. Vai dar certo. Mas você, você é do contra. O que que é isso? Você não tem essa energia aqui? Eu não gostei dessa energia aqui não. Pelo amor de Deus, vamos tramutar isso aqui? Jure, pelo amor de Deus, me ajuda. O que que eu faço aqui, meu filho? Taca ali banho. Vamos de banhozinho aí. Pra descarregar essa energia nefasta, que isso aqui não é de vocês não, que não é possível. O canal tem banho aí, tá gente? Eu vou trazer aqui um vídeo só de dicas pra vocês aí. Eu vou trazer já um vídeo de orientação pra te ajudar espiritualmente com algumas dicas muito importantes. Isso é muito bom. No final do vídeo tem mensagem aqui, ó. Persevera, não desiste não. Não desiste não, meu bem. Tá? Seja resiliente. Eu tô falando que tem intromissão de muita gente, mas tem gente que tá se intrometendo porque quer ver teu bem. As pessoas de fora enxergam melhor. Tá? Bota isso na tua cabeça. Vem o peixinho querido, vem. Oi, peixinho. Peixinho, peixinho. Tem alguém querendo comer a fatia do bolo aí, né? Aqui fala de dinheiro. Aqui fala de coisa boa entrando financeiramente. Mas tem alguém que tá querendo te sugar aí, hein? Cuidado com os sugadores de plantão. Né? Você tá bem bom, a pessoa também quer tá lá junto. É teu amigo, tua amiga, tá do teu lado toda hora. Isso quando você tá com dinheiro. Quando você tá na pior, você não vê ninguém do seu lado. Foge todo mundo. Dá todo mundo a dor de barriga. E sai correndo. Tá? Então, eu vejo entrada de dinheiro aí ou entrada de dinheiro pra alguém aí da tua família, que pode ser seu marido. Tá? Sua esposa. Que automaticamente, né? Você vai usufruir. Que isso, usurumi, não me dá nada. Já cansei de ouvir isso aqui. É isso aí. A gente pode também mexer e reverter esse quadro. Tá? Colheita aí de frutos pra vocês, por merecimento, né? Custou, mas chegou. Chegou o quê? A tua resposta. Aquilo que você realmente almeja. Isso não tá vindo de agora. Isso já tá vindo numa frequência já de alguns dias. Pra peixes, tá? Fim de um sofrimento. Né? O alcance aí, né? É da tua estabilidade. Tipo, puxa, acabou. Acabou. Vamos dizer que vai se encerrar algo. Pra tua alegria. A carta da traição veio aqui. Mas, ó. Posso te falar uma coisa? Fica triste, não. Sabe? A última pessoa que poderia ter sofrido essa traição, esse engano, era você. Por aquela pessoa. Aquela pessoa não tinha esse direito. Ok, não tinha. Mas não esquenta, não. A vida é uma via de mão dupla. Tem idas e voltas. É como se fosse um bumerangue. Conhece o bumerangue? O bumerangue é uma peça, né? Cortante. Não é cortante nada. Às vezes é cortante. E você lança, ele vai e volta pra tua mão de novo. Acho que você entendeu onde eu quis chegar, né? Ai, Zúria, você é tão profunda. Nossa Senhora. Olha, no finalzinho do vídeo tem mensagem pra você, tá? Comunicação, um comunicado, um convite, assinatura de documentos pra você que fez entrevista de trabalho. pode acontecer aí de você ser requisitado pra esta vaga ou simplesmente uma oportunidade aí de trabalho. Vem comigo agora, meu peixinho. Vamos lá, meus amores. Vamos de leitura complementar? Vem comigo pra escolher a leitura complementar do seu signo. Amarelo, número um. Azul, número dois. E a verde, número três. Eu já escolhi a minha. Vem comigo? Amarela, pra essa sexta-feira. Seis de ar. As coisas estão melhorando. Fim de uma situação difícil. Faça uma viagem. Ai, Zuri, para, eu vou fazer uma viagem. Gente, viaja sem sair do lugar. Tô brincando. Gente, as coisas estão melhorando. Automaticamente, se você tá na dificuldade financeira, tem melhoria aí pra vocês. Fim de uma situação difícil. Se você tava na guerra, na batalha com alguma coisa aí, isso aí vai se findar. Isso é certo. Tenha essa consciência. Tenha essa convicção. Faça uma viagem. Quando fala viagem, você ir pro Estados Unidos, pro exterior, pro Texas, pra Milão, nada disso não. Uma viagem pode ser uma viagenzinha curta, pra um lugar bem legal, que você não precise gastar horrores, que tenha aí uma condição de você respirar ar puro. Energia número 2, energia azul. Valete de ar. Boas notícias sobre assuntos financeiros. Isso muito me interessa, hein? Vontade de fazer algo mais desafiador. Uma nova área de estudo. Ó, de repente, ideias pra se voltar a estudar. Alguma coisa relacionada à tua profissão. Vontade de fazer algo desafiador. porque você, você é danado, você é danado, você consegue. Quando você, né, propõe metas, você, você consegue, né, você consegue até o final, você consegue fazer. boas notícias sobre assuntos financeiros. Tem melhoria financeira aí pra galera e isso é maravilhoso. A energia é muito bacana desse valete de terra. E a energia de número 3, foi aí que eu escolhi. Energia verde. Renovação. Arcanjo maior. Arcanjo Jeremiel. Revise e avalie. Uma avaliação favorável dos fatos. Hora de mudar para uma nova direção. Aqui tá falando, de repente, a gente tá dando aí murro e ponta de faca. Né, vamos mudar aí o direcionamento, né, às vezes é necessário que nós, né, soltemos determinadas situações. então solta, solta, apenas solta, mude de direção, né, que se for pra esses caminhos se cruzarem novamente, eles vão se cruzar, porque, né, a roda do mundo, ela não para. Você tá entendendo? Revise e avalie. Até que ponto essa situação tá te fazendo mal? Tá te fazendo mal? Solta. Muda de direção, porque se for pra vocês, se depararem com a situação novamente, vocês vão se deparar. Ok? Uma avaliação favorável dos fatos. Tenho certeza absoluta que muitos de vocês vão encontrar aí portas onde não tem. Um beijinho pra vocês, meus amores, e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.